Link aí, link lá no meu Instagram, beleza? Garante seus bilhetes, taca a marcha, faz sua fézinha, apenas 5 centavos e marcha, moleque. Cê é louco? Essa daqui tá relógio e ela vai pra sua casa, ó. Vamos de marcha, meus parceiros. Clica aí, garante seus bilhetes e taca a marcha. Só sabe minha rapaziada? Começando mais uma vídeo usada, rapaz. Rapaziada, vídeo usado aqui hoje. Tamo aí de fanzão, 160, pai. A máquina, a máquina dos puros, pai, a máquina dos puros. Aqui é conteúdo, hein? Ah, caramba, que susto, meu patrão, que susto, meu patrão. Aqui é conteúdo até de óculos, pai. Ó, aqui tá tudo molhado, meus parceiros. Ave Maria, meus patrão. E aí, rapaziada? Tô achando que minha moto tá um pouquinho manca, mano. Fanzão. Assim, quando eu peguei ela, eu sabia que ela tava meio manquinha, tá ligado? Mas aí eu falei assim, mano, vou mandar o procedimento nela. O que é que eu posso fazer nela, meus parceiros? O que é que falta fazer nela? O que é que falta fazer no fanzão, pai? Deixa eu ver por onde eu tenho que ir. Queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham que falta eu fazendo fanzão Pra mandar os conteúdos. Ah, Marcelo, coloca isso. Eita, pega. Quase passei aqui em cima dos bagulhetes, pai. Ah, Marcelo, coloca isso. Olha só, Marcelo, coloca aquilo, pai. Entendeu, meus parceiros? Ai, cachorreira. Vambora de marcha, né, meus parceiros? Aquele procedimentinho. Rapaziada, eu quero colocar um negócio nessa moto Pra ela ficar mais forte, pai. Será que eu der um Whey, uma creatina pra ela, ela vai, pai? Se eu der um Whey, uma creatininha Pra ela, ela vai, será? Será que vai, pai? Um Wheyzinho, uma creatina Pra ela ficar mais Fortinha Será que ela Será que ela desenvolve mais? Não sei Não tenho como saber, pai Não tenho como saber, pai Eu vou Rapaziada Eu tô pensando aqui no que eu faço, mano E até que pros puros Não tá saindo muito bem, mano Tipo, vai Aquele dia lá eu fui andar com a moto Achei ela super estranha Porque ela não tava subindo, mano Aí acho que era um sinal Pra eu não ficar lá E depois a neblina já baixou Entendeu? Aí os puros tá saindo, pai Os puros tá saindo Tá me entendendo? Até um cortinho Me churuca Ali Vocês viram? Será até um cortinho Me churuca ali, pai Rapaziada Dá ideia de vídeo aí Do que eu posso colocar no fanzão Entendeu? Pra ela ficar mais fortinha Isso é louco, mano Tava andando só com Com o Taigão Pra quem não sabe, meus parceiros Peguei logo uma Tiger, pai Tem vídeo aí no canal Andando cada nada Daí ela é tipo Mó robô, né, mano Tipo, o bagulho Você anda assim, ó Mó gigantesca Fãzinha aqui, ó Você pega O negócio tá na mão Parece que eu tô de bicicleta Ó a CRF Toma E aí, mototáxi Eu quero que tu me leva O vale de favela Se ali não tivesse uma Umas coisinhas Aqui é o puro, pai Pra mandar Deixa eu ver por onde que eu vou Vamos por aqui, pai É louco Da hora, meus parceiros Pra quem achou que eu ia abandonar o fanzão Ó, tá nas pistas Só tenho que trocar o óleo dela, pai Tem que trocar o óleo dela Pra ficar suave É louco, meus parceiros Mano, imagina Deixa eu mandar os Os puros de foguete Nossa, você é louco, meus parceiros O bagulho é como? Tem base em um trem desse? Tem base em um trem desse, meu padrão? Ei, mototáxi Eu quero que tu me leva Aí, ó Fanzinho Glória do nosso Do nosso bravo, pai Tô vacilando, pai Passei reto Aonde eu vou Eu acho que é pra lá, pai Ah, bagaceira doida Ixi, meu parceiro Eu acho que era pra entrar ali, mano Deixa eu ver É louco, meu parceiro Mano, da hora daqui Aqui as casinhas É tudo, tipo Mó legal, né, pai? Ei, filho da peixe As casinhas aqui É tudo legal Bem feita E todas E todas Tipo Todas legal e bem feita Comenta aí, meus parceiros O que vocês querem que eu coloco no fanzão Pra ele ficar mais forte Esse é o assunto do vídeo, né, pai A gente tem que saber o que vai colocar no fanzão Pra ele ficar mais forte Calma aí Seguro até 80% mais barato que a concorrência Contrate agora Link do meu corretor na descrição Cameros, mano Voltei aí Fãzão É, doido, moleque Rapaziada, tô meio bolado, pai Mano, não vou nem comentar sobre isso Assunto meio delicado Na hora certa Vocês vão saber, meu patrão É triste, meus parceiros É triste, pai Voladão É isso, meus parceiros Mano, acho que eu vou parar aqui e colocar a blusa, mano Acho que eu vou parar aqui e colocar a blusa Tá mó vento gelado, pai Tá ligeiro aqui, né, meus parceiros Tá ligado Tira a blusa porque ele toma o calor, mano Não é andando, tá mó vento gelado Entendeu? É doido Então, pai Comenta aí, ó O que vocês acham Que a gente coloca na moto Pra ela ficar mais forte Pra ela ficar mais forte Entendeu? É... Na 160 que eu tive Só na Titan eu mexi Na Start eu não mexi, não Na Start eu não mexi, não Na Start que eu tive era original Tanto que, tipo Se vocês não estão ligados, meus parceiros Você pode levar uma Start De 160 ou 14 Tá na sua conta pra casa, rapaz Você vai escolher o que for melhor Pra você, meus parceiros Tá me entendendo? Tá me entendendo? Os 14K foram melhores pra você E a feta do carro de longe Entendeu? Tem que ficar ligado sempre, meus parceiros Nossa, pai Mota logo na reserva Mota logo na reserva Vambora de marcha Aquele modelinho Deus abençoe E nos guarde sempre Hoje e amanhã E é isso, meus parceiros Vamos Seguir nossa trajetória Hoje não é Hoje eu não tô muito pá, não, mano Como eu falei O pai de um querido amigão nosso aí, ó Veio a falecer Ah, filho da peste Monei de fretar, baixou, pai Tenho que fazer a rosca desse parafuso Fui dar um aperto, pai O bagulho logo Espanou Na verdade nem apertei Eu só Como fala Eu só mantive Só Tava girando, tá ligado? Nem botei força, nem nada Nem coloquei força, nem nada E o bagulho, tipo Girando em falso Infinitamente É, louco, meus parceiros Eita, pega Que viatura é essa? Ah, ambiental? Tá, pega O bagulho é tipo Camufladão, mano Essa daí é nova pra mim Eu nunca tinha visto Ah, pega Doidão Vamos demais Meu parceiro Então, desde já Eu já quero a compreensão de vocês Pra saber o que a gente coloca no fanzão Aquele dia eu tava achando ela meio Meio pesada, tá ligado? Mas hoje já tá, tipo, suave Eu não sei, né? Tipo, às vezes pode ser que a sonda não tinha reconhecido o escape ainda Demora um pouquinho pra reconhecer E é isso, meus parceiros Ah, pega doido Ó Vamos de manchinha Aquele modelo, né, pai? Ajeitando que vocês gostam A BBFan fez oito Oito aninhos aí Com vocês e pra vocês Oito aninhos da BBFan, pai O fanzão tá mais velho, pai Ah, pega doido O bagulho tá suave, hein? Cortinho tá vindo como Só tem que apertar essa aqui, mano Porque como tá mexendo Ó, se liga Não, Marcelo Por que tá mexendo assim? Porque eu fui Arregular isso aqui Foi apertar e espanou Esse daqui é original Não vou colocar um paralelo Tá me entendendo? Prefiro ficar com o original Refazer a rosca E colocar o parafuso Porque, mano Se eu for trocar isso aqui Eu vou ter que tirar punho Vou ter que tirar isso aqui Vou ter que tirar isso aqui Vou ter que tirar retrovisor Tipo assim Esse daí é É muita coisa, entendeu, pai? Pira mexe Vambora, meus parceiros Aquele modelo, pai Espero que vocês tenham gostado Do videozão Espero que tenha dado minuto Aí pra vocês Entendeu? Se tiver gostado Já deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no meu canal Vamos de imagem Naquele modelinho Mano, vamos subir por aqui Aqui eu nunca mordei, pai Ah, pega doido Aqui já é subida, pai Não tem nem como mandar o corte Tá cheio de pedrinha Vamos de marcha Deus abençoe Até o próximo videozão Falou Meu esparcero Acabou Não tem nem como mandar o doido